E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Leon do canal NoBrasilGames, o canal do Maior Noob Brasileiro. Estamos com mais um vídeo do nosso guia de platina do Armory Core 6. Desta vez nós iremos atrás do ranking S da missão Suporte para o lançamento de mísseis pesados. Nesta missão nós teremos que proteger três grandes mísseis de serem destruídos, então os três precisam de terminar inteiros. Assim que iniciar a missão, vem aqui para próximo dos mísseis, nós teremos alguns pequenos mecas que estarão atacando essas torretas que estão aqui para proteger os mísseis. Então vamos destruir todos estes pequenos mecas e aí a Ire vai conversar com a gente. E após terminar esse diálogo vai começar uma contagem regressiva. Então nós temos que proteger os três mísseis antes de encerrar essa contagem regressiva. A primeira dica que eu dou para vocês é, procurem decorar a ordem que irá aparecer os inimigos, para vocês tentarem se antecipar, ou seja, ir para cima do local onde eles estão aparecendo. Por exemplo, eu sei que logo de cara os primeiros inimigos irão aparecer aqui, do lado direito de quando nós começamos a missão. Então fica aqui paradinho, vai aparecer no céu alguns três helicópteros, e eles estão carregando pequenos mecas. Então você já pode se antecipar a destruir eles agora, porque aí não vai cair nenhum meca. Está vendo? Já destruí mais um. Só falta agora este outro helicóptero que está carregando o meca. Eu acabei errando o tiro. Então tive que destruir os mecas que caíram na água. Foram três, então é só vocês darem um tiro de shot em cada um. Agora é só ir para a ponte que está aqui no meio do mapa, porque nós temos mais alguns mecas que estão se aproximando. Por mais que as torretas estejam atirando, procure não depender delas. Aqui, do lado direito, onde eu estou passando, não tem nenhum inimigo. O próximo vai vir lá de onde estavam vindo aqueles helicópteros. Então, sempre que você tiver um tempinho, se você quiser... Ah, eu não sei onde vai aparecer o inimigo. Fica circulando e sempre olhando para os cantos. Ou vai aparecer aqui, neste lado esquerdo que nós estamos. Ou vai vir pelo meio, onde está esta ponte, ou lá pelo lado direito. Agora terá alguns helicópteros que estão vindo voando. Tente voar e atirar com o seu lança-míssel. Então, assim, não use os dois lança-míssel de uma vez em um único helicóptero. Atire com o botão R1, para você usar só um míssil em um helicóptero. E no outro, você já usa o L1. O que sobrar, tenta finalizar com a shot, sempre olha no chão para ver se o helicóptero não acabou soltando algum meca. Lá do lado direito, já apareceu mais alguns inimigos. E eles procuram destruir primeiro as torretas. Alguns atiram na torreta, outros já vão no míssil. Olha lá o míssil para você ver. Eu já perdi um pouco de vida nele. Normalmente, eles procuram se concentrar sempre em um míssil. Destruir um de cada vez. Então, nós temos que ser rápidos. Agora já começou a aparecer mais inimigos de uma vez. Às vezes, vem esse inimigo aqui, que é do estilo bolinha. Ele é bem poderoso. Tem que tomar cuidado com eles. Eu falo que é aquele inimigo que parece uma bolinha. Depois, ele se abre. Porque eles são inimigos que têm munições que tiram muito dano. Então, é bem fácil deles destruírem os mísseis. Procura sempre estar utilizando o seu impulso para você atravessar a tela. No começo, estava bem tranquilo. Mas agora, começou a aparecer inimigo um atrás do outro. Quando você chegar na metade do tempo, vai rolar um diálogo. Que é o que a Carla está conversando com a gente. E depois, começam a aparecer mais inimigos. Já vem esses aqui do meio. Eu já utilizei meu lança-míssel. Porque eles estavam juntos. Então, foi o suficiente para mim destruí-los. E agora, veio a pior parte. Que aparecem esses três inimigos bolinhas. Presta atenção lá na vida do míssil. Do míssil para você ver. Ele tomou muito dano. Que é do tiro que esses inimigos bolinhas estão causando. Por isso que eu falo. Tem munição. Atire à vontade. Ele conseguiu dar dois ataques. Em dois ataques, ele quase destruiu meu míssil inteiro. Ele ficou com um pouco de vida. Então, a pior parte dessa missão é essa. É quando vem esses três inimigos bolinhas. Vai vir um de cada canto. Um do lado direito. Um do lado esquerdo. E vem um em cima da ponte. Se você conseguiu ficar com os três mísseis inteiros. Após a vinda desses três inimigos bolinhas. Agora é tranquilo. Só vai vir esses pequenos mecas. E esses pequenos mecas. Eles só atiram quando eles se aproximam. Então, é só vocês irem usando e abusando do lança-míssel. Vai atirando com a sua shotga. Depois de você destruir todos esses pequenos mecas. É só você ficar esperto aqui. Que na ponte do meio, terá aqueles três inimigos lá no fundo. E vai vir essa grande nave. Quando vem a grande nave, significa que você está no fim da missão. Já foca nela. Destrói ela imediatamente com a sua shotga. Com o seu lança-míssel. Eu acabei aqui até errando um pouquinho. Mas pronto. Deu para destruir a nave. E aí você desce aqui na ponte do meio. E procura já destruir os pequenos mecas que estão se aproximando. Só tem esses três. A sua missão já está garantida. Os três mísseis terminaram intactos. Se você observar, eles serão lançados agora. Para destruir. Para poder fazer um ataque naquele mapa. Que está lá no céu. Aquela grande construção. Com isso, seu ranking S. Estará garantido. Você não terá nenhum problema. Vocês puderam ver que a grande dificuldade. É a gente decorar a ordem que aparecem os inimigos. Espero que vocês tenham sorte. Qualquer dúvida. É só deixar um comentário. Se puderem, compartilhe esse vídeo. Se não for inscrito no canal. Se inscreva. E deixe o seu like. Um grande abraço para vocês. Falou. E até a próxima.